A Virgem de Fátima 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 Era uma simples coisa do que iria acontecer outras vezes em muitos países da Europa E assim como destruímos o poder da monarquia em Portugal Assim também iremos destruir o poder da igreja E partir para a libertação das massas e o governo do proletariado Quantas vezes já ouvimos essas palavras desde então Proclamação Todos os padres, freiras e membros das ordens religiosas ficam proibidos de aparecer em público de batina, hábito ou outras vestes características de sua fé sob pena de prisão E assim começou uma perseguição selvagem a todas as ordens religiosas Padres que enfrentaram o governo foram jogados na prisão Outros colhidos na rede lançada pela polícia militar foram fotografados e numerados como criminosos comuns Mas os portugueses mantinham a sua fé E após sete anos de convulsões políticas As igrejas de remotos distritos começaram a ser reabertas E assim ocorreu na vila montanhosa de Fátima Onde gente simples pagava tributo ao Deus dos seus pais Esta é Fátima No domingo, 15 de maio de 1917 Mais um vinho António Beba Eu estou encrencado, Hugo Você está cansado, António Você trabalha demais na sua terra e não consegue nada É isso que leva um homem à bebida A minha mulher não sabe como eu sofro Oh, mas eu sei, António E nem posso dormir só de pensar no caso Eu digo pra mim mesmo Hugo, você tem que ajudar seu amigo Ele está muito encrencado É, eu estou muito encrencado É por isso que eu digo Venda essa terra ruim É É, é Vender a terra Sim E com o dinheiro, eu e você nos tornaremos sócios num magnífico negócio Vamos comprar um barco Hã? Um barco? É Aqui na montanha? Ah, nós vamos abandonar essa montanha Vamos partir para o mar Seremos pescadores Pescar não precisa irrigação, nem plantar Nada Isso é que é viver, eu garanto E então? Eu vou pensar Você vai aceitar, não vai? Não Você vai aceitar, não vai? Você recusa? A missa acabou A missa acabou A minha mulher vem aí Até logo Mas é a terra Ele sempre está presente Talvez eu encontre na taverna Lúcia, você leva as ovelhas ao pasto Sim, senhora Bom dia, senhora dos santos Onde está o Antônio? Antônio? Eu juro que não o vejo há mais de uma semana Lúcia Elas quase me custaram a vida Sua vida? Eu as tirei de uma carroça Ali na rua Você as roubou? Roubar? Eu? Ah, Jacinta Como pode pensar uma coisa dessas do Hugo? Ah, não, 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 não A carroça pertencia a um amigo meu E ele disse que eu podia tirar a vontade Mas o empregado dele não sabe disso Aí Botou os cães dele em cima de mim Aqueles grandes mastins procurando a minha garganta Com sangue nos olhos E lá estava eu, sem ninguém E com as minhas mãos nuas Eu lutei com eles Coitadinhos, nunca mais vão abanar o rabo Você matou eles? Uhum Todos menos o maior deles Ele sentou na cauda e chorou feito uma criança Por isso eu o poupei Você é ótimo para contar histórias, Hugo Mas eu sei que não é verdade Devia pedir ao padre Ferreira para perdoar você Ah, não, não, não Nada de padres para Hugo E por que nada de padres? Oh, é muito bom ir à igreja Meditar sobre seus pecados E pedir perdão jurando que nunca mais vai repetir o pecado Mas é bom para menininhas E não para um cara grande como eu Você não acredita em Deus? Hum, vamos dizer que Deus é que não acredita em mim Agora vamos pra cá Adeus 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 Bom dia, padre Bom dia, Hugo Lamento, padre Hugo, você é um homem instruído E vem de uma boa família de Lisboa Bastante piedosa Por que você não volta para a igreja? Eu já pensei nisso, padre Eu posso voltar Se o senhor não me deixar fazer a coleta Vou... 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 Oh, eu quero ir. Oh, que bom! Cê quer dó-me? Eu devo ficar algo parecido agora... Francisco. Venha Moon. Francisco! people! Ele está louco, vai dar o meu avental. Aqui, vai dar o meu avental, Francisco. Ele vai perder o meu avental. E agora o que a mamãe vai dizer quando eu voltar sem ele? Não chora, Jacinta. Eu digo que eu sou o culpado. Vem, vamos comer um lanche, vamos. Temos que desfiar o rosário primário. É, você começa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador... Ah, não! Essa é complicada demais. É, vamos esperar o eco. Está bem. Todos juntos, então. Amém! 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 Que coisa! Eu acho que vem tempestade. Mas como pode ser? O céu está tão limpo. Eu não sei. É melhor nós irmos embora. Vamos, vamos! Vamos! Mas você solta de fora. Quantos raios. Que fortes. Vamos embora. O que vocês estão olhando? O que foi? O que houve? O que vocês estavam vendo? Veja. Bem ali. Eu não vejo nada. Não tenho risco. Eu não vou ferir os que. Venham até aqui. Não quer? Chega mais perto. Isso, assim, é melhor. Não estou mais assustada, Cistão. Não. De onde você se vence a ver? Eu venho dos céus. Você está falando com quem, Lúcia? Com uma senhora. Eu não vejo ninguém. Cadê ela? Olha, pertinho da árvore. Você não está ouvindo? Eu não. Diga que ele desfia o Rosário e me verá. Ela disse para você desfiar o Rosário para poder vê-la. O que a senhora deseja de mim? Eu vim para pedir-lhes que voltem daqui a seis meses. No décimo terceiro dia, a mesma hora. Então, eu lhes direi quem sou e o que eu desejo. Eu irei para o céu, senhora. Sim, você irá. E Jacinta? Também. E Francisco? Sim, mas ele ainda vai ter que rezar bastante. Lúcia! Eu posso ver ela agora. Eu estou ouvindo direitinho. Vocês desejam se oferecer a Deus e suportar todo o sofrimento que Ele possa mandar para vocês para ajudar a espiar os pecados pelos quais Ele é ofendido e pedir pela conversão dos pecadores? Queremos. Queremos, sim. Sim, minha senhora. Vamos ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus será o seu conforto. Meu Deus, meu Deus. Eu amo o mais abençoado sacramento. Rezem no Rosário todos os dias para obter paz para o mundo e para acabar a guerra. A linda senhora foi embora. Mas ela vai voltar. Ela disse que vai voltar. Ela não disse, Lúcia. Não fale. É maravilhoso demais. Olá, crianças. Oi, Raio. Epa. Epa, espera um minuto. Eu sou o Hugo. O que é que... Vocês não me conhecem mais? Será que eu mudei tanto dessa manhã para cá ou vocês, de repente, ficaram ricos e perderam o interesse pelo seu pobre amigo, hein? Nós falamos com você, Hugo. Ei, o que há? Alguma coisa errada? O que aconteceu? Nós vimos uma linda senhora lá na cova. E pode me explicar o que uma linda senhora estava fazendo na cova? Está ficando tarde, vamos. Ela veio lá do céu. Oh, do céu. Isso é muito estranho por aqui. Eu acho que talvez ela precise de alguém para lhe mostrar a cidade. Ela chegou dentro de uma luz e ficou no meio de uma árvore. Ah, Hugo, ela é tão bonita, mas é tão triste. Por que o mundo é tão mal? A gente precisa rezar muito e fazer com que Deus se sinta melhor. Mas que história é essa? Lindas senhoras em árvores, fazendo discursos? Vocês devem ter ficado muito tempo debaixo do sol. A gente viu sim, Hugo. Ela veio do céu. Não diga que ela não veio, Hugo. Por favor. A gente gosta muito dela. E se ela não voltar mais... Ah, Benzinho, mas eu não disse nada. Mas você não acredita. Está bem. Se você disse, eu acredito. Você viu uma senhora, ótimo. E ela veio do céu. Lindo, muito lindo. Você me convenceu de tudo. Só tem uma coisa. Vamos guardar esse segredo só para nós. Não contem a ninguém, senão para mim. Por que não? Porque outras pessoas podem não entender e eles poderão rir de vocês. Dizer coisas feias. Tornar você muito infeliz. O que me dizem de guardar segredo, hein? Apenas não contem para mais ninguém, senão ao Hugo. Hugo tem razão. Não vamos contar a mais ninguém. Ótimo. Agora vamos para casa. Andem, andem. Até logo, hein? Apenas não contem para mais ninguém, senão ao Hugo. Olha só, olha só, olha que beleza, que porcão, olha só, é, mas eles só se divertiram mesmo, olha que beleza de porcão. Vocês foram nisso bacana? Sim, na catedral, como estava cheia e que música, eu espero que vocês tenham feito a ceia. A ceia está quase pronta. Mamãe, mamãe, eu tenho uma coisa para lhe contar. Jacinta, você prometeu. A gente viu uma senhora lá na cova, uma linda senhora, ela veio do céu. Ah, agora não, minha querida, agora eu não tenho tempo para suas histórias de fadas. Mas a senhora tem que me escutar, mamãe, é verdade, nós vimos mesmo, ela falou com a gente e de repente ela desapareceu no ar. Meu Deus, o que foi que aconteceu com essa menina? Não é história, eu também vi, mas prometemos a Lúcia que não íamos contar nada. Essa Lúcia, ela inventou essa história. Não, ela não inventou não, a senhora estava lá numa luz brilhante. É, e cercamos olhos. Francisco, um menino da sua idade dizendo bobagem. Ora, vamos, não diga isso, alguma coisa deve ter acontecido. Ah, não chore, minha filha, o papai vai escutar você. Vamos, vamos indo. Onde está a Lúcia? Ela está no quarto. Eu disse que ela devia comer. Deixa a menina em paz, ela não quer comer, deixa ela pra lá. Lúcia! O que que há com essa menina? Abra a porta, Carolina. Dona Olimpia. Lúcia lhe contou sobre a visão. Visão? Que visão? Ah, uma coisa maravilhosa, minha filha escolhida pela Virgem Maria em pessoa. A Virgem Maria? Visão? Mas que visão? Do que é que estão falando? Lúcia, a Jacinta contou tudinho. Ela está lá fora contando sobre a visão pra todo mundo. Mas por que você foi deixar? Por quê? Eu não pude fazer nada. Lúcia, venha já aqui. Você disse que viu a Virgem Maria lá na cova esta tarde? Eu não disse nada disso, mamãe. Mas a gente viu uma linda senhora numa nuvem. Só que ela não quis dizer o nome pra gente. Ela não disse quem é. Uma senhora numa nuvem? Quem inventou essa história idiota? Escutem, Jacinta e Francisco dizem que é verdade. E as crianças nunca mentem para nós. Que viram a mãe de Deus? É, mas por que ela foi aparecer lá? Isso é impressionante. Histórias como essa vão acabar trazendo a polícia à nossa porta. Mamãe, papai, mamãe. A cidade inteira está comentando. Pois diga a eles que tudo isso não passa de outra invenção de sua irmã. Não, mamãe, é verdade. Que a ela uma oportunidade, Maria Rosa. Diga a eles que não viu ninguém, que está mentindo. Mas não é mentira, mamãe. É verdade. Eu lhe mostro a verdade, Lúcia. Que Deus me ajude. Tudo o que me faltava era que minha filha fosse viver em pecado mortal. E se essa tal virgem não tem nada melhor pra fazer que pegue sua nuvem e não fique por aí assustando as crianças? Maria Rosa, os outros é que disseram que era Virgem Maria. Não foi a Lúcia. O senhor sabe, ela sempre foi muito religiosa. Ela adora histórias de santos e visões e agora está vivendo isso. Ora, senhor, pense na blasfêmia. E onde fica esse lugar de que estão falando? Fica há uns dez minutos a pé daqui. É nas minhas terras, padre. No lugar onde as ovelhas pastam. Eu já a repreendi. É, e olha que a minha Maria Rosa tem a mão bem pesada. Eu também já a castiguei bastante, mas ela continua negando. Talvez ela não tenha consciência de que a sua chamada visão não passa, na verdade, de uma manifestação de histeria. Simples imaginação de uma moça. Mas, padre, o garoto também disse que viu e... Ah, uma criança influenciada por uma mente mais forte que a dele. Não há por que se preocupar. Mas você disse que essa senhora deles ficou de aparecer de novo, hein? Sim, daqui a um mês. Ora, é a festa do dia de Santo Antônio. Um dia que as crianças adoram. Eu não creio que a Lúcia e os outros queiram perder a diversão aqui na praça. Ignorem essa visão, não comentem mais o assunto em sua casa. E dentro de um mês eles terão se esquecido de tudo. Vamos ver como eu estou certo. É, obrigado, padre. Boa noite. Boa noite. Mamãe! Mamãe, onde é que a senhora vai? Ao mercado fazer compras. Hoje é o dia que a senhora disse que ia voltar lá na cova. Por favor, fique e vá com a gente. Nenhuma senhora apareceu pra você, criancinha tola. Não me digam que vocês vão perder a grande festa de Santo Antônio hoje. Já se esqueceram? Vai ter a banda tocando e também fogos. Dança-se de distribuição de pão binto para os pobres e crianças. A gente disse a senhora que não ia faltar. Não podemos quebrar a palavra. Segura-se todos. Lá vamos nós. Até logo, crianças. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Se vocês pretendem ir a tal encontro de hoje, irão sem a Lúcia. Ela vai conosco à festa de Santo Antônio. Eu não vou poder ir. O que vamos dizer pra aquela senhora? Diga que minha mãe não deixou que eu fosse. Lúcia! Açoe esse nariz e pare de chorar. Você não vai a lugar nenhum. Mas, mamãe, eu prometi. Pare com isso. Já disse. Nós todos viemos de Carrascos. Pode-nos dizer como achar o lugar onde as crianças dizem ter visto a Virgem Maria. E já souberam disso lá em Carrascos? Sim, o padre nos contou. E também que a mãe de Deus iria aparecer de novo hoje. Me diga, como se chega lá? Olha, é muito fácil. Não existe nada disso. Não há visão alguma. Lá em Carrascos, suas crianças também não sonham. Voltem pra casa. Ou fiquem pra festa de Santo Antônio. Não terão perdido sua Virgem Maluca. Ande, Antônio, vamos embora. Viu só no que deu essa sua mentira? Viu só no que deu essa mentira? Isso tudo não há sentido. Não 3 мало, só não há sleeps. É, você não pode comer isso. Mas eu já estou comendo. Não, não pode comer esse pão. O padre Ferreira ainda não o abençoou. E isso é mal? Pode ser. Então, ele que me abençoe, porque o pãozinho já está na minha babilidade. É bom vê-la, senhora Carreira. É bom ver a senhora de volta ao nosso convívio. Sentimos a sua falta. Obrigada, padre. Eu ainda não estou completamente curada. Então, por que veio? É que eu não podia perder a festa de Santo Antônio. Além disso, eu vou levar o meu filho aleijado até o lugar. Eu estou certa que Nossa Senhora vai aparecer lá hoje. A senhora crê nessa história? O senhor não crê, padre? Eu não posso aceitar o simples testemunho da imaginação de três crianças. Quando o bispo e as autoridades souberem, nossa igreja estará em perigo. Esqueça isso. A senhora crê, padre, a senhora crê, a senhora crê, a senhora crê, a senhora crê. O que o bispo e 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 o bispo Amém. Pronto. Eu disse que iríamos nos atrasar. O Padre Ferreira já abençoou o pão. Basta se juntar aos outros e traça eles se comportarem. E lembre-se que eu estou de olho em você, menina. Ah, nem ela. Tenho certeza. É a iluminada que viu a virgem. Como é que é? Não foi ver a sua amiguinha hoje? Esta moça está ruim da cabeça. Essa é a peça que viu a virgem. É verdade, é verdade. Olha, que linda que ela é. Mamãe disse que você vai queimar no fogo do inferno. Por favor, não diga isso, Manolita. Minha mãe sabe reconhecer um pecado mortal quando vê um. Deixa em paz, Priscilha da Lua, sem paz. Vem cá. Ei, padre. Vem cá. Sim, senhor administrador. Em que posso servi-lo? Este aqui é Manuel Marques Ferreira. Eu sou o paroco de Fátima número 17793, como pode ver pela minha ficha policial. É, este é o senhor Machado Paz, o novo magistrado de Oren. É um prazer, senhor. Nós não estamos aqui por prazer. Onde estão as crianças? Que crianças? O senhor sabe que crianças? Aquelas que estão subvertendo um pouco com essa história toda de uma visão. Está vendo? Agora está frita. Eu não sei. Pelas leis da república, informar um milagre é um crime. Acontece que eu não sou o cúmplice desse crime em particular. Quanto a isso, nós veremos. Os pequenos fantoches vão nos contar quem está puxando os cordéis. Onde estão elas? Mostre quais são. Eu não sei de nenhuma criança que tenha visto a Virgem Maria. Está mentindo. Como se chamam? Nós não temos os nomes, senhor. Outra forma que se chama Lúcia, quanto as outras não sabemos. Essa gente deve saber. Eles conhecem cada criança dessa vila. Conhece as crianças, senhor? E o senhor, conhece? E você? Você aí, conhece as crianças? Você. Ei, fale logo, qualquer um. Eu quero conhecer as crianças que dizem ter visto a Virgem. Não mintam para proteger esse padre. O governo é amigo de vocês e não a igreja. Aqueles que ajudarem esse padre com essa fraude vão para a cadeia com ele. Ei, vamos, fale logo. Quem são os malandros? Ah. Vocês são muito bonitas desses seus vestidos de comunhão. É. E eu estou certo que uma das lindas senhoritas vai poder me dizer tudo sobre as crianças que tiveram a visão milagrosa da Mãe de Deus. Hã? Ora, vamos, vamos. O que houve com vocês? Perderam a língua? A pequenina. Quem é Lúcia? Eu não sei, senhor. Você, onde está Lúcia? Lúcia. E qual Lúcia, excelência? Nós temos dúzias de Lúcias por aqui. Sonhadoras, joviais, fanáticas, cujos sonhos podem passar num instante de um grupo de anjos para um bando de demônios. Mas quanto a mim, eu creio que essa história de uma linda senhora numa árvore é fascinante. Sabe, eu adoro subir em árvores. Cale, esse idiota. Minha desculpa, senhor administrador. Eu estava apenas tentando mostrar aos cavaleiros que o governo vê mais nesse milagre do que nós mesmos. Você aí. Por que está levando essa criança? É porque ela pode me dizer o que eu quero saber? Ela não lhe dirá nada, senhor, mas eu sim. Ah, tem razão, querida. Eu só estava querendo proteger você. Mas eles vão descobrir cedo ou tarde. Esta senhora é a Lúcia que o senhor está procurando. Não! Ora, querida. Seu primeiro impulso foi bem melhor. Agora conte ao senhor administrador a história toda e fique em paz com a sua consciência. Você é uma boa menina. Meu nome é Manuelita. Lúcia Manuelita da Costa. Não, meu nome é Manuelita. Calma, minha filha. Calma, não tenha medo. Eu quero apenas que você esqueça o padre e conte tudo por mim. Não, não! Agora, com muito cuidado, sumam daqui. Leve-a para casa. Vem, menina, vamos. Vamos embora, minha menina. Vamos para a casa de algum vizinho até que tudo se acalme. Não me leve para casa, Hugo. Leve-me até a cova. Para a cova, é? É, para a cova. A senhora está me esperando lá e já está quase na hora. Entenda. Ela deve ter mandado você. Eu? Entre tanta gente? Por favor, Hugo. Muito bem, menininha. A cova, vamos nós. Aperte esse passo, maldito Lúcifer. Porque hoje nós vamos ao caminho do amor e da liberdade. Eu peço um pedaço, Paula. ACALÇÕES A conteção de fãs na sala Quantas crianças não são? Apesar de que mim é uma senhora ou uma das coisas? Fica perto de mim. Já senta. É Lúcia. Olha, a nuvem está chegando perto da árvore. Eu sabia que era verdade. Eu sabia. Graças a Deus a senhora está aí. Eu sei que estou atrasada e eu quase não consegui chegar aqui. Oh, minha senhora, minha senhora. Eu sabia que a senhora voltaria para nós. Eu sabia. Você está infeliz. É só por causa da minha mãe. Mas eu já não estou mais. A senhora está aqui. Diga-nos o que quer que façamos. Dizer que eu escolhi você para me tornar conhecida e amada. E que desejo espalhar pelo mundo inteiro a devoção por mim. E daí você deve aprender a ler e a escrever para poder transmitir sua mensagem. Você ouviu a voz da senhora? Eu ouvi um som engraçado. Como uma abelha na garrafa. Abelha na garrafa. Oh, mãe da divina graça. Oh, mãe mais pura. Rogai por nós. A senhora Carreira pediu para a gente rezar pelo filho dela, alijado. A senhora vai curar ele. Sua prece será respondida dentro de um ano. E vai nos levar a todos para o céu. Em breve levarei Jacinta e Francisco. Mas você deve permanecer aqui por mais algum tempo. A senhora, então, vai levá-los. Quer dizer que eles vão... Não, mãe. Mas por que que eles têm que ir? Por quê? O que que eu farei sem eles? Por favor, querida senhora, não entende. Nós estamos juntos desde que éramos bebês. Eles são como minha irmã e meu irmão. Eu tomo conta de Jacinta desde que ela era pequenininha. Depois da minha mãe, não há ninguém a quem eu ame tanto. Não chore. Se Deus nos levar, vamos passar o tempo todo falando com ele sobre você. Perdoe-me, senhora. Eu farei qualquer coisa. Deixe-me sofrer por eles e me sentirei feliz, mas não os leve. Não me deixe sozinha. Querida criança, eu estarei sempre com você. Está bem, minha senhora. Eu prometo fazer o que me disser. Eu farei por toda a minha vida. Eu nunca abandonarei você. Meu coração imaculado será o seu refúgio. E o caminho que irá conduzir você a Deus. Não chora, minha senhora. Não chora, minha senhora. Não chora, minha senhora. Vamos rezar para a senhora. Ei, ei, o que ouviu com você? Ouviu alguma coisa que magoou você? A senhora disse que vai levar Jacinto e Francisco. É, nós vamos para o céu. Mas eu não quero que eles vão embora, eu não quero. Ora, talvez você tenha entendido mal. Não, eu não entendi, não. Ela pode mudar de ideia. As senhoras mudam, você sabe. Eu já lhe contei sobre aquela vez em que eu estava indo pela floresta. Quando de repente um enorme dragão saiu rugindo de sua caverna, cuspindo fogo e fumaça direto para cima de mim. E lá estava eu, apenas eu. Sem nada além das minhas mãos limpas. Você não quer saber o que aconteceu? Não. Muito bem. Eu vou guardar essa para uma outra vez, está bem? Maria Rosa, eu espero aqui. Vai. O que aconteceu, Antônio? Encrenca, meu amigo, muita encrenca. O padre mandou chamar as crianças, ele quer interroga-las. O padre Ferreira também. Mas o que é? Será que todo mundo ficou doido? Vocês todos ficam cercando essas crianças desde que souberam da história, dessa visão. Você sabe como essas coisas se espalham. Ah, e quem é o responsável por isso? Foram vocês com suas línguas compridas que andaram contando histórias de fadas nos ouvidos do maldito administrador. Escolhe, Hugo. Talvez seja verdade o que elas viram. Antônio, você já é adulto. É, muitos homens e mulheres adultos vão acreditar. Até mesmo no mercado de Lisboa. Mesmo com a polícia espionando todo mundo, não é? Todos falam sobre isso. Mas no dia 13 do mês que vem, você vai ver milhares de pessoas aqui em Fátima. É, milhares de tolos, ignorantes e supersticiosos. Iludidos pelo que querem ver. Certos de que com isso vão conseguir uma viagem grátis até as portas do céu. Você acha mesmo que vão ser as milhares? Há uma verdadeira multidão, senhor. Eles vão baixar aqui em Fátima como uma praga de gafanhotos. É... Talvez seja isso. E quem sou eu para ficar contra a crença de milhares de pessoas? Afinal, pode haver alguma coisa nisso. Antônio? Hum? Hum. Essa é a oportunidade mandada pelos céus. Você é o dono da cobra. Uhum. E eu sou seu melhor amigo, seu sócio. Você ouviu o que o velho disse. Milhares. E se a gente cobrar uma pequena entrada de cada um para poderem ver a virgem, hã? Estaremos cometendo uma boa ação e receberemos a recompensa em dinheiro do céu. Não. Antônio, seja sensato. Você é uma criatura capaz de trapacear até com Deus. Ah, mas ele já tem um mundo tão grande e nós temos tão pouco. Agora escute. A primeira coisa que vamos fazer é levantarmos uma cerca bem ao lado... Hugo da Silva? Hã? Eu tenho aqui um mandado para prendê-lo assinado pelo administrador Moraes. Mas não é possível. O administrador é um grande amigo meu. Esqueça isso. Pois o seu grande amigo acusa de obstruir uma investigação policial no dia de Santo Antônio e de conspirar para impedir a ação da justiça. Andando. Mas eu tenho... Isso não é nada, Antônio. Nada. Vá começando a fazer a cerca que eu vou mandando uns cartões para você lá da cadeia. Antônio, nós temos uma atração maior do que todas as corridas de touros em Sevilha. Pode acreditar. Nós vamos ser ricos, homens. Muito ricos. Calha essa boca. E tome conta do meu burrinho, sim? Pode deixar, mas... Vamos indo. Ela disse que o caminho seria árduo. E eu não entendi o que ela quis dizer. Mas agora eu entendo. Eu pensei que o senhor acreditaria em nós. Nesses assuntos, a igreja não acredita nem desacredita até que todos os fatos sejam muito bem conhecidos. E você me contou todos os fatos, Lúcia? Eu não posso lhe contar mais nada. Por que você não fala, menina? O que mais disse a mãe de Deus a vocês? Eu não disse que ela era a mãe de Deus. Mas era ela. Já sinta. Talvez você possa nos dizer o que mais a senhora disse, Jacinta. Ah, está bem, padre. Ela disse que vamos morrer em breve. Mas é só eu e o Francisco. Tudo isso é horrível. Lúcia! Você disse isso? Padre, está vendo as coisas terríveis que ela diz? É preciso que a senhora... Lúcia não falou nada. Foi a senhora. Por que você está chorando assim, mamãe? Nós vamos para o céu. Não diga isso, minha filha. Lúcia, você inventou essa história? Se está mentindo, eu imploro que me diga. Seria muito fácil dizer que estou, padre. Porque eu poderia viver em paz. Mas eu não estou mentindo, padre. Escute, menina. Você quer que os soldados levem seu padre daqui? Que fechem nossa igreja? Oh, não, padre. Então diga a verdade, menina. A verdade. Mas eu contei a verdade. Eu juro. Eu acredito em você. Que eles viram a virgem? Eu acredito que eles viram alguma coisa sobrenatural lá na cova. Bom ou mal. Isso eu não posso dizer. Eu... Pode ser alguma coisa do inferno ao invés dos céus. O demônio pode assumir muitas formas. A senhora não. Não. Eu não sei. Eu não posso dizer nada. Mas apenas o mal decorreu dessas visões até agora. E se continuarem, podem trazer muitas desgraças. Eu vou ter que reportar isso ao meu bispo. E até que ele decida... Eu não quero que vocês voltem mais àquela cova. Fiquem todos em casa. E vamos rezar para que Deus nos ilumine. Boa noite, padre. Boa noite, padre. Boa noite, padre. O que é, Lúcia? Você está doente? Não, não, mamãe, não. O que é que você quer? Eu não consigo dormir, mamãe. Deite-se aqui. Pronto. Agora conte tudo para a mamãe. O padre Ferreira disse que a tal senhora podia ser o demônio. E eu não posso deixar de pensar nisso. Não pode ser isso, mamãe. O padre Ferreira conhece mais sobre esse assunto do que nós. É claro que o demônio ia querer a igreja fechada. E também gostaria de ver o padre Ferreira na cadeia. Você não acha? É, sim, mamãe. Mas se tivesse visto como eu vi, se a senhora tivesse ouvido a doce voz dela, eu não posso deixar de pensar. Vai começar outra vez, Lúcia? Não, não, eu não vou. Não fica zancada comigo, mamãe. A senhora sabe como eu a amo. Mesmo tendo prometido a ela voltar, eu nunca mais voltarei a vê-la. Nunca. Eu não quero que a senhora me odeie. Eu não quero. Acalme-se. Até a segunda ordem, essa igreja permanecerá fechada por ordem do governo. Não, em nome de tudo que é mais sagrado, proíbo que interfiram. O assunto está nas mãos de Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa força. Agora voltem às suas casas. Arturos dos Santos, eu fiz o seu batizado. Lhe dei a sua primeira comunhão e os sacramentos. Ora, mas não me culpe por isso. Eu não sabia das coisas, então. Você me conhece desde criança e sabe que eu não sou estúpido. Por que iria planejar algo que só viesse trazer encrencas à minha palavra? Talvez o seu bispo tenha ordenado um milagre, Fátima. Senhor, na Revolução de 1910, os socialistas encerraram o meu bispo numa cela parcialmente cheia de água. Um tratamento do qual ele nunca se recuperou. Mas ele o suportaria de novo. Mas não por uma história fantástica inventada por três crianças. Então o seu bispo não sancionou a divulgação do milagre? Foi o senhor quem sancionou. Será que não entende que fechando nossa igreja, fez o povo acreditar que essa história das visões deve ser verdadeira? Então por que não diz a eles que não é verdadeira? Eu já disse a eles para não irem à cova e que não falhem acerca de milagres. Mais do que isso eu não posso fazer. E a tal virgem que ficou de aparecer de novo no mês que vem? Eu lhe dou a minha palavra. Os padres de todas as paróquias vizinhas aconselharam o povo a não irem à Fátima nesse dia. Então vamos ver qual é a sua força para controlá-los. Se não houver ajuntamento no dia 13 de julho, você será autorizado a reabrir sua igreja. Esse assunto fica agora em suas mãos. Passe muito bem. Queremos ver as crianças. Jacinta, Maria, queremos ver as crianças. Queremos ver as crianças. Vamos ver as crianças. Com licença, por favor. Não podem ver as crianças. Vocês não podem. Com licença. Tenham uma vontade. Por favor. Por favor, elas vão lá amanhã. Sim, com licença. Por favor. Por favor, elas vão lá amanhã. Sim, com licença. Antônio, deixe-nos entrar. É Marta e Olímpia. Tivemos que fechar a casa toda. E Francisco e Jacinta estão escondidos na cama. Vocês deviam ter visto a multidão que invadiu toda a Fátima. Eu sei, eu sei. E serão milhares amanhã. O padre Ferreira disse que todos os paracos aconselharão o povo a ficar em casa para que a igreja possa ser reaberta de novo. E assim mesmo eles vêm. Será que o país inteiro ficou louco? Talvez a própria virgem queira que eles venham até aqui, Rosa. Nunca vou acreditar nisso. Nem mesmo Lúcia acredita. Ela não vai sair de casa amanhã. Não, senhor Manuel. Eu creio que está cometendo um grande engano. Eu também acho que eu engano. Mas o padre Ferreira também disse que as crianças não devem ir. Elas viram a virgem e esse padre não viu. E eu acredito no que elas disseram. Será que não vê o que estão fazendo essas crianças? Mantenha sua promessa, Marto. Eu sei. Enquanto a igreja é fechada. Manter a igreja fechada não irá nos afastar de Deus. O governo ficará sabendo então que a nossa fé é mais forte do que jamais foi. Façam o que quiserem. Meus filhos e eu iremos à cova amanhã. Não, 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 não. Meus filhos e eu iremos à cova. Meus filhos e eu iremos à cova. Mas eu amo minha mãe também. Como eu vou poder manter a minha promessa, senhora, sem magoar a minha querida mãezinha? Oh, por favor. Dê-me um pequeno sinal para que eu saiba o que fazer. Por que não me deixe ouvir a sua voz? Mostre-me o seu rosto. Ou apenas a luz que brilha em sua volta. Por favor. Por favor. Bom dia, papai. Bom dia. Lucy, você ainda não acordou? Ora, deixe-a dormir. Pelo menos assim não está pensando na cova. Mamãe, ela não está aqui. Não está na cama dela. Eu até pensei que a senhora tinha mandado ela sair para fazer alguma coisa. Talvez ela tenha ido dar águas às ovelhas. Vá ver onde ela está. Ela não está em lugar nenhum. Ela não está lá fora. E também não saiu com os primos. Eu perguntei ao Martin e ele disse que não a viu essa manhã. Se ela está no meio dessa turba e eles descobrem quem ela é. Dora, Carolina, vejam os vizinhos. Perguntem a todo mundo. Maria José, você espera aqui. Se ela voltar, não a deixe sair de novo. Tranque as portas e ponha todo mundo para fora. Maria Rosa, eu acho melhor eu dar uma olhada na praça. Se ela estiver no meio dessa gente... É, eu sei. Você vai acabar na taverna. Você fique longe da praça. Vá falar com o Martin para se ajudar ele. Maria! 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 Por favor, este é o caminho que vai para a copa. É este mesmo. A que horas são as visões? Quase sempre ao meio-dia. O que horas são as visões? 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 Façam um arco aqui, nesse lado da arvorezinha. Quer que eu levante o arco bem aqui? Sim, como temos na igreja no dia da ascensão. Fica bem, fica bem. Olha aqui, senhora. É a Lúcia. Ela está querida? Pobrezinha. O que será que houve com ela? Como é que eu vi parar aqui? Acho que ela está doente. Depressa, me ajudem aqui. Você está bem. Senhora. Senhora Carreira. Essa menina é a Lúcia? É a menina que viu a Virgem Maria, senhora. Deixe a menina. Deixe a menina em paz, por favor. Deixe a menina. Deixe a menina em paz, por favor. Deixe a menina em paz, por favor. Saiam daqui. Por favor, deixem a menina. Ela não está passando bem. Com licença, por favor, deixe-me passar. Por favor, deixe-me passar. Por favor, deixe-me passar. Por favor, deixe-me passar, por favor. Por favor, por favor. Oh, Marcia. Minha filha, por que você fugiu da gente? Desculpe, mamãe. Eu não queria sair de casa, mas eu chorei tanto. Eu não consegui dormir. Eu sinto muito. Agora está tudo bem. Por favor, afasta. Deixe-me passar, por favor. Por favor. Deixe-me passar, por favor. Você ouviu as aparições? É verdade que a santa virgem apareceu aqui? O senhor acredita na menina, não é mesmo, padre? Por favor, eu sou um repórter. Eu gostaria de saber como é que o senhor explica esses milagres. Vai aceitando sobre esse assunto quanto os senhores. Seus fábricos avisaram para não virem aqui hoje. Vocês viram o que aconteceu com a igreja em Fátima? Peço a todos que voltem para suas casas. Padre, padre, por favor. Minha família e eu viemos lá de Santarém. E nós queremos ver a própria vida. Não deviam ter vindo. Não vão encontrar a mãe de Deus aqui. Vocês a ofendem, acreditando que a iriam ver no meio de uma turba, no meio de um pátio. Voltem para suas casas. Peçam a ela que os perdoem. Eu avisei, padre. Vai pagar pela sua teimosia. Senhor, fizemos tudo para evitar isso. Suas mentiras não ajudarão mais. Vamos cuidar para que essa situação não ocorra outra vez. Prenda-no. Eles vão prender o padre Ferreira. Mas prenderam o padre Ferreira. E para o que ele fez? Eles vão prender. Espere! Espere! Padre! A menina vem chacando. A menina vai chacando. A menina não chacando. A menina vai chacando. Vamos lá. Vamos lá. Espere! A menina que acionou a vida. Espere! 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 Amém. 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 Desperçam esses idiotas daqui. Mas eles são muitos. Não interessa. Peguem as crianças e tragam-as aqui para mim. Vamos dispersar essa gente. Maria. Para a Luzia, para a Luzia. Paraça a Luzia. Doce a Luzia. Pinnute a Luzia. Px 화�ai de Luzia. Porta-Luzia, porр from. A Luzia, porri aqui, olha só. Campos já virou. Depressiva. É impossível, senhor. Meus homens serão massacrados. Meu Deus, então parta em retirada. A senhora está ali. Nós estamos com problemas. Você está suportando os severos trabalhos para converter os pecadores e para redimir os pecados que eles cometeram contra Deus. Se o povo não parar de ofendê-lo, uma outra e pior guerra irá acontecer. Quando vir uma luz, uma estranha luz nos céus, saberá que é um sinal de que o mundo estará prestes a ser punido pelos seus crimes. Na Rússia está um consenso, um esquema maldito para destruir a paz do mundo. Para evitar isso, eu lhe peço que ela seja consagrada à Virgem Maria. Se isso for feito, ela será convertida. Caso contrário, ela irá causar guerras e perseguições. Boa gente será martirizada e muitas nações serão destruídas. Se o que eu digo for seguido, muitas almas serão salvas e haverá paz. Mas é necessário que o povo modifique suas vidas. Não deixe que ofendam mais a pessoa do Senhor Deus do que já ofenderam até agora. Marta, ouviu alguma coisa? Apenas um som como o vento nas árvores. Mas não há vento. A terra inteira parou. Minha senhora, essa gente não pode vê-la ou ouvi-la como nós ouvimos. Muitos não acreditam que apareça para nós. Em outubro, eu lhes daria um sinal que os fará acreditar. Muitos não acreditam que apareça para nós. Muitos não acreditam que apareça para nós. Muitos não acreditam que apareça para nós. Colabore, eu lhes daria um sinal para nós. Aleluia! 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 Estúpido. Obviamente impossível, sem dúvida. No entanto, a despeito da feroz oposição do administrador local, hordas de romeiros supersticiosos e outros irão congestionar as estradas para Fátima a 13 de agosto para testemunhar as teatrais ilusões de três simples crianças. Eu fiz o possível, excelência. O que você fez não foi o bastante. Que história é essa que publicaram no jornal O Século acerca da Rússia? Bem, foi o que a repórter do século afirma que a mais velha das crianças lhe contou. A tal virgem predisse que o perigo para o mundo virá da Rússia. Essa tal virgem não é lá muito profeta. O que é que você sugere para darmos fim a tudo isso? Dei-me um regimento completo que atome com tudo. Com quarenta mil soldados lutando no front ocidental, nós não podemos dispor nem de uma simples companhia. mais depressa eu fecharia cada igreja da província. É o cérebro que você deve usar, não armas. No mês que vem, quando estiverem prontos para ensinar outra apresentação de sua pequena comédia, você fará o seguinte. Não estão muito contentes sem me ver, não é? Bem, eu não os culpo. Estão curiosos por saber o que estão fazendo aqui, não é? Eu duvido muito. O senhor é o homem que prendeu o nosso paroco. Ora, ainda não sabem. O padre já foi solto. Deve estar em casa a esta hora. O padre Ferreira já foi um fracasso. Quando foi? Sim, esta manhã. Seus próprios vizinhos podem lhe dizer. Acabo de chegar da casa dele. Sabe quem estava lá? O bispo. O bispo? Sim, o bispo. Sua excelência quer falar com as crianças antes delas irem para a cova. É desejo expresso dele que leve as crianças até ele imediatamente. E eu vim aqui para levá-las, não é? Nós as levaremos. Mas é a pura verdade. Vocês vão ver. Vamos, crianças. Senhora... O bispo quer falar com elas antes de irem até a cova. E não resta muito tempo. Eu estou com o meu carro aí fora. Vocês querem a sua igreja reaberta, não querem? Mas é claro que queremos. Bem, se o bispo sancionar esses milagres e concordar em assumir toda a responsabilidade pelo que vem a acontecer, as ordens do governo são para esquecer o assunto e deixar reabrir a sua igreja. Oh, ouviram. Mas isso será tão bom. Tudo vai ser exatamente como é. Nós temos que deixá-las ir, Maria Rosa. Sim. Você tem razão. Agora sigam o administrador. Sim. Isso. Venham. Venham comigo. Venham. Essas meninas vão levar as meninas para onde? Ela virou até a cova. Calma. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. O bispo mandou buscá-las. O senhor as trará de volta para a cova assim que puder? Sim, sim. Tão logo que seja possível. Encontraremos todos vocês lá, hein? Adeus! 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 Este não é o caminho para a casa do padre Ferreira. Por favor volte. Está indo no caminho errado. Por favor, senhor. O que é que a nossa senhora apareceu? E as crianças não vieram até agora? Vamos buscar as crianças. Não é possível. Não pode, não pode. Elas não chegaram até agora. Vamos saber do bom padre. Padre, venha depressa. Padre, o administrador levou as crianças. Por favor, um de cada vez. Onde está o bispo, padre? Onde está o bispo? Ele não está aqui? Não, mas o administrador... Ele levou as crianças para falarem com o bispo. O administrador mentiu. Padre, o que vamos fazer? Há viagens de pessoas lá na copa chamando pelas crianças. A multidão nos seguiu até aqui. Onde estão as crianças? Queremos as crianças! Onde estão as crianças? Onde estão? Onde estão as crianças? Onde estão as crianças? Onde estão as crianças? Já está na hora de elas aparecerem. É um castigo pela desobediência. Não mandaram vocês ficarem em casa. É um castigo pela desobediência de vocês. Talvez o senhor possa me dizer onde estão as crianças. Eu sou a mãe de Lúcia e vou dizer onde ela está. O administrador nos enganou e levou os três para a hora e vocês têm que ajudar. Pode contar com a gente. O padre preferia morrer a deixar que fossem feridos. Se tem em fé, reze para que a Virgem Maria os proteja. Vamos com vocês para a hora. Vocês cometeram um perjúrio e incitaram o povo à violência e rebelião. Por esses crimes contra o Estado, vocês terão que sair de suas casas e passarem um longo período na prisão. O que vocês têm a dizer? E então, respondam ao magistrado, vamos? Nós sentimos muito, senhor. Seria uma coisa horrível mandar crianças para a prisão. Talvez nunca mais vejam suas mães de novo. Mas não queremos fazer isso. E vocês podem nos ajudar a não fazer. Simplesmente confessem que seu padre inventou todas essas histórias sobre Nossa Senhora e nós deixamos vocês irem. Mas ele não disse. Disse que era o demônio. Eu vi a senhora. Ela falou com a gente. Ela disse que nós íamos sofrer por isso. Suponhamos que, ao invés de prender vocês numa cela escura, eu levasse vocês para fazer compras nas lojas de Oren e lhes comprasse uma porção de roupas novas, fitas bonitas e lindos brinquedos e todos os doces que possam comer e muitos outros para levar com vocês. Então, isso não seria ótimo? Não precisa nos pagar para dizer a verdade. Fazemos isso de graça. Agora escutem aqui. Às vezes quando as pessoas não respondem como devem, a polícia tem meios para fazer com que respondam. que tal você acharia de ser colocado num grande caldeirão cheio de óleo fervente, afundando um pouco de cada vez até a carne começar a despregar de seus ossos? Eu acho que não ia gostar. Acha que não ia gostar, né? Mas é o que vai acontecer a menos que confesse que mentiram. Pensem bem. Você vai poder evitar um bocado de dor. por favor. E tem isso aqui? Seu tempo acabou. Tem mais alguma coisa para nos dizer? Não, senhor. Muito bem. Capitão. Falem porque esta é a última chance de vocês. Muito bem. Leve a menorzinha primeiro. Se você tem alguma coisa para dizer antes de ir... Santa Maria, por Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que espécie de menino é você para deixar sua irmã sofrer uma morte dessas? Ave Maria, cheia de graças, a senhora é convosco, de pessoas se fogem de mulheres. Está tudo acabado, senhora administradora. Leve o menino agora. Eu não tenho medo, moça. Eu serei livre. Eu vou restar para a viagem. Ela vai me dar força. Foi o padre que planejou essa pequena comédia, não foi? Não, senhor. É possível que não tenha sido padre. Pode ser que tenha sido alguém que tentasse valorizar suas terras. Foi seu pai, não foi? Não, senhor. Não será mais fácil você dizer que foi seu pai e sofrer com os seus amigos? Mas não foi o meu pai. Escute, se disser que foi seu pai, nós deixaremos você ir. Ele teria prazer em confessar ele mesmo do que ver você morrer de uma morte tão terrível. Muito bem, sua burrinha teimosa. Se você insiste em sacrificar a si mesma, eu vou lhe dar uma lição completa. Venha! Eu vou lhe dar um tratamento completo. E você sabe o que isso significa? Como é? Vai ou não vai confessar que mentiu? Não. Eu quero ficar com Jacinta e Francisco. Vamos lá. Jacinta. Lúcia! Tranquilos. Abre tudo isso. Abre tudo isso. Abre! Tá a nome? O que vocês estão fazendo aqui, fedelhos, hein? O que fizeram? Assalto a banco? Só te botar na garganta de alguém. Eu sei, eu sei. Vocês estão aqui por traição. Inimigos da república. Ei, espere, espere um instante. E o que vocês querem? Querem assustar os fedelhos? Diga, que crime cometeram? Uma senhora dos céus falou conosco. Uma senhora falou o quê? Um anjo extraviado, eu suponho. Como é que ela chegou à terra, hein? Ela veio numa nuvem. Ei, eu já sei, eu já sei. Esperem. Então as crianças que todo mundo fala são as crianças de Fátima. Bem-vindos, camaradas. Estão em boa companhia. Eu sou Sidónio, um bandido. Já ouviram falar? Aqui é o Liot, meu sócio. Esse é o Anselmo. Cuidado com ele, hein? Ele rouba seus dentes sem vocês sentirem. Agora venham com ele. Esse bruto cabeludo é Pedro. Ele conseguiu vir pra cá batendo na mulher. O Paulo a gente não conta. É apenas um bêbado comum. Feliciano. Bem, não se menciona a profissão dele em frente de senhoras. Agora conheço José. Acusado de matar um homem. Inocente, ele diz que é. E esse pilantra aqui paga seu meu carcereiro pra viver o dia inteiro bebendo um malzinho. Acorda, homem. Conheço os novos companheiros de cela. Acorda. Quem fez isso? Foi você, Sidónio? Opa! 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 Como é que vocês vieram parar aqui? O administrador nos prendeu. Ele disse que a gente vai ficar à prisão até morrer. E que eu vou ser fervida em azeite. Fervida em azeite? Ele disse isso? Disse, Hugo. Mas ele não faria isso. Hoje é o dia em que a senhora do céu vai aparecer. Agora a senhora vai pensar que quebramos nossa promessa. E a gente nunca mais vai poder vê-la de novo. Ah, benzinho. Não chore, meu bem. O que é que você quer, hein? Diga o que você quer e eu arranjo pra você. Eu quero ir pra casa da mamãe. Bom, isso é uma coisa que eu não posso fazer agora. Mas qualquer outra coisa que você queira, faça. Eu quero rezar o rosário pra Nossa Senhora saber que a gente não pode ir lá na cova. Você quer botar isso pra mim na parede? Ah, claro. Claro. Eu vou pendurar isso aqui. Nessa parede. Onde todo mundo pode ver. Pronto. Será que vocês podem rezar junto comigo? Talvez assim a senhora compreenda melhor. Nós vamos ajudar. Senhores, nós vamos rezar. O quê? Recem, eu corto o pescoço de todos vocês. Rezar o quê? O rosário. Eu nunca rezei em toda a minha vida. Pois agora vai rezar, companheiro. Tá certo. Então eu vou rezar. Tire o chapéu. Será muito melhor se todos se ajoelharem. Peraí, agora você tá indo longe demais. Que joelho, eu já falei. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi consumido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu com a Virgem Maria, padeceu sobre os poderes de pontos e pilares, foi crucificado, morto e sepultado. E o Senhor é o inferno, Jesus morreu em seu dia, subiu aos céus, está sentado, a divinita de Deus Pai Todo-Poderoso, com onde há de libertar os rios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Esse bando de idiotas. Eu sei, bando de idiotas que não sabe o que faz. Porém, se mais pessoas rezam pela mesma coisa, pode causar muitos problemas. É, é só dizer que eu acabo com esses carolas. E terá uma rebelião nas mãos. É isso. Bem, o que o Senhor propõe? Deixe as crianças saírem. Não, não até que confessem. E eles vão ter que confessar. A credibilidade da história deles vai depender do milagre que irá garantir o convencimento de todos. E não havendo milagre, a história toda se destrói por si mesma. Quer dizer que o Senhor está me propondo o que eu vou dizer a essa turba fanática. Escutem, minha gente, a prisão das crianças foi brincadeira. Apenas uma pequena brincadeira. Não, solte-os. E solte também o amigo deles, Hugo da Silva. Deles bastante corda que se enforcarão sozinhos. Muito bem, pode soltar esses miseráveis. Apenas uma pequena brincadeira. Quem está no team de moco? Quarta-feira! Quarta-feira! Por que você não canta, Hugo? Não me lembro da letra. Mas eu costumava cantar isso quando ainda era um garotinho. Na igreja? Eu era um dos coroinhas na grande catedral de Lisboa. Era mesmo? Eu era aquele que ficava tocando o sininho. Hugo. O que é? Quando a senhora fizer um milagre para fazer todos acreditarem, você vai acreditar também. Mas, queridinha, eu acredito em você. Mas não chega. E que tipo de milagre a virgem vai fazer? Ah, isso ela não disse. Mas ela disse quando? Disse no dia 13 de outubro. É, nesse dia todo mundo vai ficar surpreso. Então, você vai acreditar? Bom, dessa parte eu me lembro. É por aqui para a Copa. Por aqui, minha gente. Amanhã, 13 de outubro, é o dia do prometido milagre. Compre agora um rosário novo. Compre os rosários. Sucesso garantido ou seu dinheiro de volta. Não se vendem rosários novos lá na cova. Compre agora. É a última chance. Compre os rosários. Sucesso garantido ou seu dinheiro de volta. Você sabe que milhares de pessoas virão aqui esta noite devido ao que você afirma. Eu não pedi a eles para virem. Mas você não disse que Nossa Senhora queria que eles viessem. Não, Senhor Bispo. Mas, minha filha, você parece que não compreender a dificuldade dessas pessoas para chegar até aqui. Um lugar desolado no alto da montanha. Estradas ruins e sem lugar para dormir. Se não, ao relente há chuva. Muitos trouxeram seus doentes esperando vê-los curados pela misericordiosa. Mães que vêm rezar por seus filhos que lutam na guerra. A maioria deles não tem outra forma de vir, se não andando. Os pobres terão fome e não há mantimentos. Alguns até morrerão no caminho. E por tudo isso, você é a responsável. E Nossa Senhora pediu isso? Não, Senhor Bispo. Você disse que a Mãe de Deus predisse uma nova grande guerra e ainda outras guerras. Eu só sei o que ela me disse, Senhor. E você já viu que bobagem é isso tudo? Mas você disse que a Virgem prometeu mostrar ao povo um sinal, não disse? Disse sim, Senhor. Haverá uma multidão lá na cova amanhã. Já existem milhares deles lá agora. Estão desabrigados da chuva. Se houver um milagre, então haverá esperança para o mundo. E todos cairão de joelhos. A Senhora irá cumprir a sua palavra. Porém, se sua verdade falhar e aquela multidão sentir que você mentiu, se tornará uma turba raivosa. E então, que Deus nos ajude a todos. Mesmo agora, ainda não é tarde demais. Eles podem perdoar uma criança se ela confessar o seu pecado. Mas eu não pequei. Eu não pequei. Não fique nervosa. Mamãe, está aqui. Eles não acreditam em mim, mamãe. Eles não acreditam. Mas nós acreditamos. Não é verdade, Antônio? É claro, minha filha. É claro. Nós iremos até lá com você amanhã. E se não houver milagre, a multidão terá que me matar antes de atingir você. Agora se acalme e não chore mais, querida. Vejam-me, vejam-me. Rosários novinhos em folha e a preço de custo. Abençoados pelo Santo Padre em pessoa. Aprovados pela Comissão dos Milagres. Ramos da Árvore Sagrada de Nossa Senhora. Leve um com o Senhor. Réplicas da Estátua da Virgem. Levem, não se repederão. São seis centavos, senhora. Lúcia! Lúcia! O sol está brilhando. Eu não disse que ia fazer sol. Viram? Nós temos o profeta. Papai, não é maravilhoso? É sim, minha filha. É sim. E a senhora vai achar você uma beleza. Você também, Maria Rosa. Manoel, olha, olha. Ela está usando o vestido do casamento. Ele durou mais do que suas promessas. Maria Rosa, você sabe onde está o meu coração? É, eu sei. Você é um bom homem, apesar de ser um fraco. É melhor irmos andando. Nós vamos andando na frente. Não, 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 senhora. Fiquem junto a nós. Esses peregrinos podem pegá-los como lembrança. E você vem usando o mesmo rosário há 30 anos? Sim. Você já gastou todas as bênçãos. Agora veja. Estas contas novas foram recentemente abençoadas por um bispo que é o secretário do secretário do Santo Padre em pessoa. Seis centavos, senhor. Olá! Olá! As crianças já estão a caminho da cova. As crianças já estão indo. Eu fui o primeiro a quem elas falaram sobre visão. Na verdade, eu mesmo tive visões. Última oportunidade, última oportunidade. Estou fechando. A visão vai começar a qualquer momento. Atenção! O sol sumiu. Mas ele vai voltar. Olha, Lúcia, está chovendo. Não tem importância, Jacinta. Você acha que chove lá no céu? Não, mas isso não... A Nossa Senhora virá do céu. Ela virá, não importa o que aconteça. Por isso. Olá! A que horas essa sua senhora deverá aparecer? Ela vem sempre a mim e diz. Por que iria a Virgem Sagrada escolher um dia como esse para aparecer? Já passa do meio-dia? Não vai acontecer nada. Eu quero que vocês saiam daqui agora. Eu não posso ir, padre. Por que a senhora disse que estaria aqui? Você já causou muito mal. Faça o que eu digo. Essa propriedade é minha, padre. O senhor não tem o direito de mandar minha filha ir embora daqui. Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sabia que a senhora viria a matar a senhora. O que a senhora quer? Eu vim para lhes dizer que a guerra vai acabar em breve. E os soldados vão voltar para suas casas. Não tenham medo. No fim, Deus irá triunfar. A senhora disse que iria dizer quem era. Eu sou a senhora do Rosário. A rainha do Rosário Sagrado. Nossa senhora, não estamos vendo ninguém. Essa menina está falando com ar. Eu preciso tirar a fotografia. A menos que ela consiga fazer o seu milagre, essa faça vai se transformar em tragédia. E ninguém pode dizer que não tentamos impedir ela. Foram as crianças. Fomos enganados. Ninguém vai encostar nas crianças. Mãe de Deus, a senhora nos prometeu um milagre para que o povo acreditasse em nós. Vejam o sol. Vejam o sol. Está saindo! O sol está saindo! Não tem nada! Não tem nada! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu fiz o mundo! Não, não pode ser! Por que estou vendo de novo? Estou vendo! Estou vendo! Não tem nada! Mamãe! É um milagre! É um milagre! É um milagre! Vejam! O sol está indo embora! É um milagre! É um milagre! A senhora cumpriu a sua promessa. Não tem nada! A terra está certa! A minha lágrima! Filhar! Filhar! Minha lágrima! Filhar! 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 Apenas os tolos dizem... Deus não existe. Onde o povo de Fátima, em 1917, erigiu um simples arco, agora se ergue uma magnífica basílica. E em 13 de outubro de 1952, um milhão de pessoas de todas as partes do mundo se reúnem aqui para prestar homenagem à Nossa Senhora de Fátima. A Praça de Fátima tomou vida com milhões de lenços brancos acenando em sinal de gratidão à Branca Senhora da Paz. Ao cair da noite, um milhão de velas encaminhou um milhão de preces ao céu. No interior da basílica, Francisco e Jacinta repousam no seu sono eterno. Através dos anos, Lúcia devoltou sua vida ao serviço divino. Você está feliz, Lúcia? Mais do que posso lhe dizer. E pensar que a fé dessas três crianças trouxe milhões até Fátima. Mas foi a sua própria fé que os trouxe, Hugo. O desejo para a paz na terra. Mas se o povo do mundo rezar como Nossa Senhora pediu, Deus nos mandará a paz. 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 Legenda Adriana Zanotto